O Lobato pergunta o seguinte, doutor pesquisando encontrei seu canal, doutor eu tenho 28 anos e em janeiro desse ano encontrei covid-19 no meu local de trabalho, eu era atleta praticante de esporte como crossfit, corri, respiro e nunca fumei ou bebi na minha vida e tenho uma alimentação saudável infelizmente peguei covid-19 e passei 19 dias de morteí entubada e meu pulmão chegou em 95% comprometido na qual fui totalmente desenganada pelos médicos, mas graças a Deus consegui sair da entubação e passei mais de 30 dias no hospital, pedi os movimentos e consegui voltar a andar em maio desse ano normalmente entretanto fiquei com uma sequela, uma severa sequela com fibrose pulmonar na qual venho fazendo fisioterapia, tanto pulmonar como motor e realizei esse teste recentemente, atestou distúrbio ventilatório restritivo e hoje não consigo fazer nem 10 potinetos ou subriscados que canso com muita facilidade, queria saber se esse quadro meu teria reversão e se um dia voltaria a fazer esporte. Olha Lobato, a gente tem a síndrome pós-covid que mantém o nosso corpo ainda com um processo inflamatório e com o tempo a tendência é que você realmente melhore. Agora a gente tem muito pouco tempo de doença para saber qual seria a melhora a médio e longo prazo, mas pelo que a gente tem observado, depois de alguns meses de tratamento intensivo em alguns pacientes eles realmente têm melhorado. O interessante é que você é atleta, você é um modelo de pessoa que não, pioraria do quadro clínico, você vê que a covid não é tão simples assim, ela é muito complexa e parece que há alguns fatores como a questão do receptor a ACE2, que é o receptor para angiotensina do tipo 2, tá? Parece que há pessoas que têm uma quantidade maior desse tipo de receptor, existe também a questão questão da deficiência do chamado linfócio T regulador CD3, CD4, CD25, FOXP3, quanto menos linfócio T regulador a pessoa tiver ou uma quantidade não muito boa, existe a possibilidade da pessoa exacerbada o quadro clínico, isso é uma hipótese né, não é nada ainda certo, mas é uma hipótese, que precisa ser estudada, deixa eu dar uma consertada aqui, ou seja, há vários tipos de situações que podem estar relacionados né, a questão também da hiperatividade imunológica, o paciente não ter uma quantidade adequada de linfócio T regulador, então o organismo acaba agindo agressivamente, porque a grande maioria dos pacientes, o que desenvolve esse tipo de problema, ou seja, um comprometimento brutal, não é o vírus que causa isso, sim seu próprio corpo, entende? É como se fosse uma reação de autoagressão, uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica grave, que acaba causando todas essas reações em você, entendeu? Então é uma doença muito estranha, é uma doença que é uma roleta russa, a gente não sabe, não existe um perfil, de paciente protegido, né, existe realmente, a gente leva muitas surpresas, e a gente ama, a gente sabe até onde isso vai. Mas a nossa orientação realmente é buscar um médico primologista, continuar fazendo tratamento, existem medicações bastante eficazes, né, hoje você tem o Vilanterol, por exemplo, que é um bronquilatador maravilhoso, o Meclidino também, que é uma medicação que ajuda muito o paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, pode ser que seja uma indicação para você, conversa com o seu médico assistente, para ver se uma terapia tripla, né, com o Vilanterol, com o Meclidino e também com a fluticasona, que é um cortico inolatório, poderia ajudar você, principalmente se você tivesse um quadro obstrutivo-restrutivo importante, um quadro misto, né, obstrutivo-restrutivo importante, algo a se discutir com o seu médico e conversar com ele mediante os resultados da espirometria, porque você falou aquilo que a espirometria fala para o paciente, né, mas a gente precisa ver três parâmetros principais, que é a capacidade vital forçada na espirometria, o volume respiratório forçado no primeiro e segundo, que é um parâmetro muito importante, e também o índice de fenômeno, que são parâmetros que são cruciais para que nós entendamos o que está acontecendo com o pulmão do paciente e porventura possamos aplicar uma terapia adequada, tá bom? Lobato, espero ter te ajudado, um abraço, olha, uma dica, vacine-se de tudo, gripe, pneumonia, tudo que você puder, tá? Tem a gripe trivalente, que o posto dá, tetravalente, que as clínicas particulares dão, faz uma dose da trivalente com reforço da tetra, vacinas de pneumonia, pneumonia-13, pneumonia-23, anti-hemófilos influência, triplice bactéria na celular, tá? Que isso vai te ajudar bastante, inclusive na resposta imunológica, a gente sabe hoje, posso dizer isso com toda propriedade, que a vacina pneumonia-antipneumocócica-13-valente conjugada, ela trata doenças, tá? A gente trata sinusite com vacina antipneumocócica-13-valente conjugada, associada, lógico, a outras medidas, né? Não somente ela, associada a antibióticos e tudo mais, mas o tempo de melhora de uma sinusite, ele se abrevia muito quando a gente faz antipneumocócica-13-valente juntas, né? Pra você ver o poder das vacinas. Então, vacina-se de tudo pra que você não pegue novamente uma variante e isso possa ser muito desastroso pra você e possa ser, muitas das vezes, mortal. Então, a nossa orientação é essa de momento e avaliar, acompanhar com a fisioterapia e também com o seu médico, o pneumologista, avaliando a possibilidade de uma terapia tripla, né? E aqui é um bate-papo entre amigos, né? É um momento que eu quero substituir essa minha fala com uma consulta médica. Mas por que não compartilhar as inovações tecnológicas que a medicina tem nos proporcionado como o pronto-natadores de altíssima eficácia, como o Vilanterol, o próprio Meclidino e também a Flutica Azul, tá bom? Um abraço, Lobato! Obrigado! Um abraço, Lobato! 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 Lobato! Um abraço, Lobato! O que é isso?